Opa, hoje é sexta-feira, tá começando o programa Lua Amazonas, a partir de agora bronca comigo, bronca com Wilson Lima. Muito obrigado pela sua companhia, tô esperando sua interação. Vai na nossa página no Facebook, deixa lá a sua foto, deixa seu vídeo, participa das nossas promoções. E hoje eu tenho mais um kit da P&G, mostra pra gente o kit da P&G. Vem com todos esses produtos, tá ali a sacolinha. E vem também um ingresso pra você curtir o Summerfest, dia 7 de dezembro no Sambódromo. E eu tô recebendo também aqui pra sortear pra você, ingressos para o show Amigos do Pagode. Vai ser amanhã esse show, mostra aí, olha só. Amigos do Pagode, é a despedida. Esse pessoal aí canta muito, viu? Canta demais, o show é muito bom. Já tive a oportunidade de assistir, tá aí, olha. Tá de cabeça pra baixo, Goma, tá de cabeça pra baixo. Aí, agora sim, ajeitou. Agora sim, tá certinho. E tem flagrante chegando aqui no programa. Alô, Amazonas foi no bairro do Coroado. Mostra aí as câmeras de vigilância. Presta atenção, presta atenção. Esse daí é o bandido, tá nessa motocicleta. Uma senhora tá passando. Ele aborda. A vítima pede o celular dela, a mulher se recusa a entregar. Na sequência, olha a cena de covardia. Ele dá um soco na mulher que cai e desmaia. Nós fomos conversar com os moradores que estão assustados com essa falta de segurança naquela área. O bandido levou o celular e a mulher ficou lá caída no chão, desmaiada. Já, já eu vou trazer detalhes dessa matéria. Os moradores do conjunto 31 de março, no bairro do Japim, estão pedindo ajuda. Eles também estão enfrentando um problema parecido, a falta de segurança. Câmera de vigilância tem muitas residências. Tem também aí a cerca elétrica, mas isso daí não inibe a ação dos bandidos não, porque eles estão cada vez mais ousados. Roda aí. Olha, há mais de três anos que os moradores aqui da Rua 13, do conjunto 31 de março, no Japim 1, sofrem com a falta de segurança. E os moradores vivem hoje aqui em verdadeiras prisões, como essa casa aqui, que a gente vê arame farpado, tem refletores aqui na rua. Com todo esse aparato aqui, ainda assim existem assaltos aqui, os bandidos conseguem amedrontar os moradores? Sim, conseguem amedrontar, porque nós vivemos aqui numa prisão. Então, o que é que nós fizemos? Um grupo dos vizinhos aqui, para colocarmos refletores, porque é uma verdadeira escuridão. A rua aqui da lateral, ela é extremamente perigosa. Há dois dias, sofremos aqui um roubo, e nós conseguimos identificar essa pessoa através das câmeras, se não fosse isso. Mas ele está solto, e provavelmente ele voltará. Quase 100% dos moradores aqui, eles já foram vítimas de assalto. De manhã cedo, eu acordei e vi o portão que dá para a lateral da minha garagem, aberto, e a minha cachorra com uma sandália na boca. E que eu fui olhar, para abrir o portão, tinha manchas de sangue, e o ladrão acabou deixando até uma sacola do lado de fora. Na noite do dia 1º de dezembro, essa casa foi invadida por um bandido. Mesmo com cerca elétrica, alarme, câmeras de segurança, nada inibiu a ação do bandido, que fez toda uma família refém. Minhas sobrinhas foram abordadas no andar de cima, dentro do quarto. Foram ameaçadas, várias vezes ele ameaçou de matar. E para isso não acontecer, foram obrigados a se humilharem, e ele saiu daqui roubando joias, dinheiros, notebooks. E ele saiu dizendo que depois de uma hora elas tinham que sair do banheiro, que se saíssem antes, todos iam morrer todos. Foi uma noite de pânico na casa. As imagens que foram gravadas pelas câmeras de segurança, instaladas pelos moradores, mostram o momento em que o assaltante chega na Rua 13 e sai com o produto roubado. Segundo os moradores, os policiais da Terceira SICOM já identificaram este assaltante. Ele teria o nome de Dário e o comparsa seria conhecido como Bola. Esses dois assaltantes estão sendo procurados pela polícia e a gente deixa o espaço aberto, a polícia militar, para saber como andam as rondas ostensivas aqui no bairro Japinho. Hoje a gente vive no verdadeiro reality, onde tudo o que acontece está sendo filmado. O problema é que quem está confinado não é o bandido. Quem está confinado é o cidadão de bem. Aquela senhora para atender as pessoas é através das grades. Alguém toca a campainha dela, ela não abre o portão. Ela abre a gradezinha, porque ela não sabe se é um bandido que vai estar abordando ela ali. E tem grade ali na porta, tem grade nas janelas. É o cidadão cada vez mais refém da falta de segurança e da ousadia desses criminosos. Veja você que os moradores já colocaram câmeras de vigilância, colocaram cerca elétrica, colocaram aquele arame para impedir a invasão por parte dos ladrões. Está vendo aí nas imagens? Mas nem isso impede a ação desses criminosos. A terceira SICOM que é responsável pela área, forma que o policiamento no local é feito a pé e em viaturas e que o trabalho é realizado com base nas informações oficiais. Dessa forma, é necessário que a comunidade registre as ocorrências junto à polícia. Os moradores podem ligar para a linha direta da SICOM, que é o 8842 1549. Está aí o telefone na sua tela, não esquece de colocar o 9 antes. Então, teve algum problema naquela área, precisou do trabalho da polícia? Liga para o número 8842 1549. E você acompanhou durante toda a semana, aqui na TV Acrítica, detalhes do relatório da Polícia Federal sobre o funcionamento da maior organização criminosa do Amazonas, que é a FDN. A investigação descobriu que a droga e as armas vendidas pela facção entravam pelo município de Tabatinga. A nossa equipe foi até o Alto Rio Solimões, onde alguns moradores alugavam contas bancárias para movimentar a grana do tráfico. É o que você vai ver agora na última reportagem da série do Márcio Azevedo e Carlos César. Mensalmente, a empresa do crime comprava quase uma tonelada de entorpecente. A droga vinha da Colômbia e do Peru pela chamada Rota Solimões. O transporte era feito em pequenas embarcações, que começaram a ser interceptadas pela polícia. Foram mais de duas toneladas apreendidas pelas polícias civil e federal entre maio e setembro desse ano. E isso passou a preocupar os traficantes, como mostra essa conversa grampeada pela Polícia Federal. Nela, um dos chefões da FDN comenta que antes do cerco apertar, chegava a transportar sozinho 600 quilos de droga por mês. Mas com o aumento da repressão policial, ele e outros traficantes ficaram com medo e diminuíram a quantidade comprada na fronteira. É importante você aprender, obviamente, a droga na boca de fumo. Mas é melhor que você não deixe a droga chegar na boca de fumo. A droga que nós aprendemos, seja qual for, maconha, pasta base ou cloridrato de cocaína, ela é a 95% de pureza, que é um ganho também. E com isso nós colocamos menos gente na cadeia, que é um ganho também. Vocês esse ano já contabilizaram quantas toneladas ao todo? 10 toneladas, 200 e poucos quilos. Isso dá mais de 100 milhões de reais. E de onde vem essa droga? Ela é 100% da Colômbia e Peru, ao invés de onde está batendo? Não. O skank, por exemplo, que é a maconha com o tetraído, o canabinol mais forte, ela vem da Colômbia. A cocaína, na sua maior parte, está vindo hoje do Vale do Javari, que é onde tem mais de 10 mil hectares de folhas de coca plantadas, dezenas e dezenas de laboratórios de refino e toda a produção é destinada ao Brasil. E era justamente nessa região que ficava o principal braço internacional da facção. Integrantes da FDN, que trabalhavam em Tabatinga, em Letícia, na Colômbia e na região de Santa Rosa, no Peru, segundo as investigações da Polícia Federal, tinha um papel fundamental nessa logística do crime. Na cidade de Letícia, ficavam os irmãos Roland e Luiz Obando, conhecido como o Sombra e Lúcio, além de Wilder Chukizuta, o Tronco. No vilarejo de Santa Rosa, no Peru, estava Jonkler Alvarez, o gato negro. Eles eram os maiores fornecedores de drogas da organização. As armas e explosivos comprados pela FDN eram fornecidas por Nelson Colantes, o aquário. Já em Tabatinga, ficavam os chamados Laranjas, um grupo formado por cerca de 25 pessoas que emprestavam suas contas bancárias para a FDN depositar o dinheiro para comprar as mercadorias. Segundo as investigações da Polícia Federal, era nesse endereço aqui em Tabatinga que funcionava a empresa de Paulo Bernal Lopes, um dos maiores Laranjas que emprestou contas para que a facção criminosa movimentasse o dinheiro para comprar droga aqui na fronteira e enviar para Manaus. Segundo o levantamento da Polícia Federal, em sete meses, essa empresa movimentou mais de sete milhões de reais. O esquema funcionava da seguinte maneira. De Manaus, os cabeças da FDN faziam depósitos fracionados nas contas dos Laranjas. Eles cobravam 4% do valor para sacar e repassar o dinheiro para os fornecedores de drogas e armas. Com o que recebiam, montavam empresas comuns e levavam a vida normalmente. O dono dessa loja de confecções, segundo as investigações, também movimentou milhões de reais em nome do crime organizado. Prática que também foi seguida pelos sócios dessa loja de material de construção. Bom dia. Isso aqui é a comércio da dona Antônia do seu Delmilson? Sim. O que eu posso falar a respeito da prisão deles? Você sabia dessa quantidade de dinheiro que eles entravam e passavam na conta do tráfico? Olha, é melhor o senhor falar com ele mesmo. Eles estão presos. Eu não posso falar nada. O senhor sabia que a sua mãe... É melhor o senhor falar com o dono da loja. Seu pai? Sim, o senhor. E cadê ele? Ele não se encontrou, ele saiu? Tá lá. A gente vai voltar para falar com ele. Se por favor puder desligar, eu agradeço. Durante um ano e sete meses, a Polícia Federal monitorou mais de 120 pessoas com papel fundamental para o esquema criminoso da FDN. Mais de 90% desses investigados foram presos durante a Operação La Muralha, o que enfraqueceu a organização. Porém, ainda há muita gente perigosa à solta, como o traficante João Branco, que estaria escondido na Venezuela. A prisão dele e de outros seis integrantes está nas mãos da Interpol, a Polícia Internacional. Mas, nesse momento, a maior preocupação das autoridades é com quem ainda está no Amazonas, principalmente dentro dos presídios. Afinal, a empresa do crime surgiu nas cadeias do Estado. Se o sistema carcerário local não passar por severas mudanças, corre-se o risco da organização se reestruturar ou uma outra se erguer. A forma como o sistema funcionava se mostrou falido, se mostrou incompetente. Então, nós estamos mudando todos os procedimentos. E os procedimentos que nós estamos mudando vão desde os simples mecanismos de dar a tranca nas cadeias. Qual pavilhão começa, qual pavilhão termina. Nós estamos reestruturando. Antes, os presos andavam, se deslocavam dentro das unidades prisionais, sem algemas e com o que eles chamam de soldado. Um líder andava com três, quatro, meia dúzia, dez presos junto com ele, como se ele fosse uma autoridade dentro do presídio. Hoje, isso acabou. A meu ver, o caminho natural seria investir melhor em políticas de ressocialização, convênios com empresas, em convênios com o distrito industrial, empresas do distrito, parceria com a SUFRAMA, com as instituições, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, colocar todo mundo lá dentro. Então, se houver investimento para oportunizar emprego e dar aprendizado para esses jovens que estão presos, esses jovens, quando saíram do sistema prisional, eles provavelmente não praticarão novamente delitos. Então, portanto, a cidade, o Estado e o país ficarão mais tranquilos. E a Polícia Federal está divulgando a foto de 26 foragidos da Justiça. Esses são alvos da Operação La Muralha, com o objetivo principal de desarticular essa facção criminosa. Entre esses procurados estão o filho do Zé Roberto da Compensa e o João Branco. Já já eu trago detalhes dessa situação. Olha o flagrante que está chegando aqui no programa Alô Amazonas. Mostra aí o que os moradores do João Paulo na Zona Leste fizeram. Estão lá no clima de Natal e inauguraram a árvore da comunidade. Na verdade, a árvore de Natal no meio da rua é um protesto dos moradores. De acordo com eles, há duas semanas que eles estão ligando para Manaus Ambiental reclamando de um cano estourado e nada resolvido. Enquanto isso, a água está sendo desperdiçada. E a árvore de Natal, que é um protesto, virou uma atração. Está todo mundo indo lá fazer seu selfie com essa árvore de Natal. Olha aí o pessoal tirando foto para postar nas redes sociais. Tira aí um selfie, manda para a gente. Será que a árvore ainda está lá? Tira selfie, coloca aqui na nossa página no Facebook. Os moradores estão esperando lá o Papai Noel para resolver esse problema. Ou, na verdade, um representante da Manaus Ambiental para dar esse presente nesse período do ano. Será que eles vão ficar com esse problema agora no Natal? Estou recebendo já uma nota da Manaus Ambiental dizendo que vai mandar uma equipe ainda hoje para resolver esse problema. Seria bom, hein? Seria bom que os moradores tivessem esse problema resolvido. E as pessoas estão comentando aqui na nossa página no Facebook da criatividade dos moradores desse bairro. Colocaram aí a árvore de Natal para fazer um protesto. E o prefeito de Rio Preto da Eva pediu para sair. O Ricardo Chagas apresentou ontem sua carta de renúncia, um dia antes da CPI da Câmara que ia decidir se ele seria caçado ou não. O Ricardo estava afastado do cargo havia cinco meses por improbidade administrativa. A carta renúncia foi escrita à mão e entregue à presidência da Câmara de Rio Preto da Eva e lida em plenário. No documento, o médico disse que deixa o posto por motivos pessoais e que já informou a decisão à justiça. Prepara aí o Grupo Coringa, minha amiga Iana. Ela está ali no WhatsApp. Prepara para a gente, para a gente falar sobre o Grupo Coringa. Deixa eu ir aqui na nossa página no Facebook, porque tem desaparecida. A Jéssica que está postando, ajudem por favor. É a Esté, sumiu no dia 4 de dezembro, lá na estrada do Manoa, próxima à loteria. Quem tiver alguma informação, liga para o número 9123-5061. Não esquece de colocar o 9 antes. Olha só, essa garotinha que está desaparecida. Estamos de volta ao vivo com o Alô Amazonas. Olha a hora para você não perder seu compromisso, meio-dia e 22. Já já eu vou trazer informações do trânsito para você que está saindo de casa. Precisa muita atenção. Já já eu vou trazer imagens ao vivo. Ontem nós mostramos aqui no programa a imagem do Gustavo Bezerra Veloso, de 30 anos. Mostra aí. Ele é acusado de estuprar uma senhora de 51 anos de idade, lá na Paraíba, e também de praticar esse crime contra outras mulheres. Na manhã de hoje, ele foi preso lá na rua Coronel Ferreira de Araújo, no bairro de Petrópolis, por policiais do 3º Distrito Integrado de Polícia. Ele vai ser apresentado à imprensa agora à tarde. E eu tenho um flagrante de violência no bairro do Coroado. Uma mulher levou um soco de um bandido durante o assalto lá no bairro. Os moradores estão assustados com essa onda de violência, com essa falta de segurança. A imagem é muito forte, é uma atitude covarde. Covarde. A mulher resistiu no momento em que foi abordada pelo bandido. Ele deu um soco nela. A mulher acabou desmaiando. Ele pegou o celular e levou. Está aí as imagens foram feitas pelas câmeras de vigilância. É esse criminoso que está nessa motocicleta. A senhora é abordada. Ela resiste em entregar a ele o objeto. Na sequência, ele dá um soco, a mulher cai no chão desmaiada. Ele toma um celular e foge na sequência. Roda aí. Era por volta de 7 horas da manhã de ontem, quando uma mulher passava por aqui, pela rua Jerusalém, no bairro Coroado 3, quando foi surpreendida por um bandido, exatamente aqui, neste ponto da pista. Observe nessas imagens registradas pelo circuito interno desta residência. Um momento em que o bandido aborda a dona de casa e chega a dar um soco nela. A mulher cai imediatamente e fica desmaiada aqui no local. Eu escutei um grito, um grito estranho. Quando eu fui ver, a senhora estava desmaiada. E a gente socorreu ela. Ela deu água para ela tomar. Lavamos o rosto dela, onde ela tinha sido machucada. Ela se refez. Depois ela foi, desce no primeiro dia, para fazer o P.O. E lá foi tomar as providências cabíveis. Não é a primeira vez que esse tipo de abordagem criminosa acontece aqui nas ruas do bairro Coroado 3. Comerciantes, moradores antigos aqui do bairro reclamam a falta de policiamento aqui nessa área. Existe um potencial. Fica difícil a situação. Então o que eu gostaria de pedir é que a justiça nos desse direito de nos defender, porque isso está na Constituição. O direito de defesa de cada pessoa. E nós não temos. Temos o direito do foro privilegiado dos políticos. Temos os direitos humanos para os bandidos. Agora a gente quer chamar a atenção para esse caso, por causa da audácia do bandido, porque não se intimidou com a movimentação aqui da rua e agiu em plena luz do dia. Se você tiver informações sobre este homem, sobre este criminoso que aparece aí nas suas imagens, pode entrar em contato com a polícia através do 190 ou do 181. É, aí está difícil de identificar e o cidadão continua refém dessa bandidagem. O morador está ali exigindo que ele também tenha direito à segurança e está certo, está com toda razão. E a gente vai continuar aclamando aqui, a gente vai continuar pedindo apoio das autoridades, vai pedir que a segurança seja intensificada para que a gente possa andar tranquilamente nas ruas, por aí, está difícil. Aliás, está difícil de você ficar em casa, porque você está dormindo e o bandido chega lá armado e diz assim, olha, acorda aí, bora recolher o que tem de valor na sua residência, perdeu. E o bandido entra na casa de comerciante, de empresário, de delegado, de desembargador. Entra em shopping, entra em joalheria, entra em hotel de luxo. Está mais respeitando, não. E não se intimida com a ação das câmeras de vigilância. Eu vou fazer um apelo aqui, pedir para que se alguém tiver informação desse criminoso, sei que está difícil de identificar, mas se alguém viu alguma coisa por ali, percebeu, entra em contato com a polícia. É importante para que cenas como essas, escolas que funcionam em prédios alugados. Então, atenção, pais, as escolas ficam nas zonas norte, sul e leste da cidade. Mais de 2 mil alunos vão ser transferidos. Vamos conferir. Falta de demanda, problemas na documentação e infraestrutura dos imóveis justificam, segundo as secretárias de educação, o fechamento das escolas. A gente precisou olhar isso com calma. Eu não posso funcionar um prédio com capacidade para 300 crianças com 100, porque isso tem uma despesa altíssima para a gente quando eu tenho uma demanda muito maior em outras zonas da cidade. Essas escolas, as crianças já estão realocadas automaticamente, não precisarão se preocupar com a matrícula e vão começar a estudar no início do ano letivo, no início de fevereiro, já nas novas escolas. A medida afeta nove instituições de ensino das zonas norte, sul e leste da capital. Ao todo, mais de 2.300 estudantes vão ser realocados. A mudança representa uma economia de 7 milhões de reais aos cofres públicos do município. Isso levando em consideração, além dos gastos com aluguel, despesas com pessoal, água e luz, por exemplo. Em contrapartida, outros 164 prédios continuam alugados. Hoje, em números, isso representa mais de 25 milhões de reais do orçamento da CEMED. De acordo com o subsecretário, para diminuir os gastos, pelo menos 10 outros prédios estão em análise para um possível fechamento. É muito comum nós encontrarmos em determinadas áreas prédios alugados que são muito pequenos, com poucas salas de aulas. Então, a tendência é que nós possamos substituir esses prédios por um prédio maior e em um prédio único, abarcar a clientela atendida por duas ou três escolas na mesma área. Com isso, a gente consegue otimizar os nossos gastos e ter um atendimento mais eficiente. E em caso de aumento do número de matrículas no ano que vem, município e governo devem agir em parceria para dar conta da demanda. Nós já começamos, já vimos há quatro meses trabalhando nisso, CEMED junto com a SEDUC. A gente já tem uma expectativa dos bairros por onde a procura será maior. Nós já estamos bem estruturados para acolher a matrícula. Vamos tentar começar a matrícula pela web, online, e vamos ter a matrícula presencial. Tudo vai ser bem orientado. Já temos o calendário, vamos divulgar tudo isso junto com o secretário Rosseli na próxima semana. Nós já recebemos aqui reclamação de pais dizendo que a unidade para onde o seu filho vai ser transferido fica longe da sua casa. A secretária está dizendo que não, que fica num raio de um quilômetro a distância entre residência e a unidade de ensino desses alunos. É complicado. Eu sei que tem que fazer aí os reajustes. Se eu tenho uma escola com capacidade para 300 alunos, está recebendo só 100, é necessário fazer essa readequação. É claro que isso precisa acontecer. Agora, me preocupa muito que essa atitude seja tomada no final do período letivo. Seria interessante esperar terminar o ano letivo. Os alunos terminam o período letivo, fazem as provas finais, entram de férias. Aí sim a prefeitura começa a fazer essas mudanças. E eu acho também que a prefeitura deveria priorizar outras áreas, deveria priorizar outros setores no que diz respeito a esse corte de gastos. Esse corte de gastos. Tem muitas secretarias aí, tem muitos outros empreendimentos alugados, tem gabinetes aí, tem outras histórias que precisam ser revistas. E eu estou falando isso, eu estou falando isso porque a nossa preocupação aqui é em afetar o ano letivo dessas crianças. O problema é deixar a gente fora da escola. A gente tem que ter essa garantia de que alunos não ficarão fora da escola. E a gente vai estar atento a essa situação. E aqui a gente já coloca o programa à disposição desses pais, desses alunos. Se você estiver enfrentando algum problema nesse sentido, entra em contato com a nossa produção, deixa lá inbox no nosso Facebook e também passa mensagem para o nosso WhatsApp. É o 99226-1305. 99226-1305. E você pode conferir a relação dessas escolas que vão ser fechadas no portal acritica.com. Acritica.com. Bom, ontem nós mostramos, quer dizer, foi antes de ontem, né? Nós mostramos aqui no programa Quadro da Comunidade um vídeo que falava sobre o problema da falta de iluminação pública na Alameda Cosme Ferreira, na altura do bairro São José 2. Aí o Seu Dorval, que encaminhou esse vídeo, fez um novo mostrando o problema solucional. Olha só como está tudo iluminado agora. Agora sim. Aí olha a diferença entre um... Mostra o vídeo anterior. Mostra o vídeo anterior. Olha como estava. Não estava para ver nada. Tudo escuro. E isso facilita aí muito, né? A ação dos criminosos. Agora mostra como está. Olha aí como está agora. Tudo iluminado, tudo bonitinho. Aqui a gente cobra no Alô Amazonas, mas a gente também faz questão de mostrar o problema resolvido. Muito obrigado, Seu Dorval. E aqui eu já quero também agradecer ao pessoal da Manaus Luz, ao meu amigo PC. Tem sempre atendido a comunidade com muita presteza, né? Tem sempre atendido a essas demandas. Muito obrigado, meu amigo PC da Manaus Luz. E muito obrigado também ao Seu Dorval, que mandou esse vídeo para que a gente fizesse o registro desse problema resolvido. A justificação já concluiu o laudo sobre a morte da soldado Deuziane. Foi encontrada morta em abril em uma embarcação no Batalhão Ambiental. Eu estou com a nossa repórter que está acompanhando essa situação. É a Larissa Santiago, que está retornando de férias. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Wilson. Boa tarde para você de casa também. Pois é, saiu o resultado, né, Wilson? E qual foi o resultado, hein, Larissa? Então, o resultado aponta que não há indícios que comprovem que houve um homicídio. Mas hoje a gente teve a oportunidade de conversar com a advogada que acompanha todo esse caso e ela não concorda. Eu vou pedir para a diretora soltar agora a entrevista que a gente fez mais cedo com a advogada que falou sobre isso. O laudo afirma que não existe a possibilidade de ser homicídio. Só que nós temos um laudo também realizado pelo setor de criminalística informando que Deuziane, até a data do evento, não apresentava sinais de cometer suicídio. Então, eu gostaria que o setor de criminalística explicasse como que eles produzem dois laudos antagônicos. O porquê disso? A questão é que eles se contradizem, né, Wilson? Segundo a advogada, eles não condizem um com o outro. Um diz que ela não pode ter se suicidado e o outro diz exatamente o contrário, que não há indícios de homicídio e que, portanto, foi suicídio. Será que a família não concorda nada com isso? Está muito revoltada. A gente conversou também com a mãe da Deuziane, a dona Antônia, que falou, está muito revoltada, está correndo atrás de justiça. Vamos ouvir. A gente pretende que seja feita justiça, né, porque esse laudo só conclui o que desqueriu que saísse. Porque duas horas depois de eles terem matado a minha filha, eles divulgaram para a imprensa que a Deuziane tinha se matado. Eu não sei por que eles deram este laudo. Isso é vergonhoso. Isso é monstruoso. Mataram uma soldada dentro do batalhão e todos que estavam lá ocultaram as provas. Isso não é para existir aqui. Isso fere essa instituição que a minha filha tinha tanto respeito e orgulho. Eles mataram a minha filha e ocultaram prova. Torturaram ela. Eu digo, por que torturaram? Ela tinha os dois dedos do pé quebrados, dois cortes frontais no rosto, tinha as mãos cheias de lesão. Por que isso também não saiu no laudo? Quem está por trás de tudo isso? Eu queria que a justiça me explicasse por que nunca foi tomada nenhuma atitude, por que não foi tomada nenhuma providência. Não vai ser arquivado. Porque eu vou até na ONU se for preciso. Mas a sociedade vai conhecer os assassinos da Deuziane. Eu não vou me calar. Eles já tentaram me calar arrombando a minha casa para me matar. Mas eles não vão me calar, porque eles não são Deus. Eu tive a oportunidade de conversar também, eu sou com a irmã da Deuziane, a Claudete. Assim como a dona Antônia falou que tentaram entrar na casa dela, a Claudete relata que já foi seguida, que rondam a casa dela, assim como a dona Antônia. E elas alegam que são policiais, inclusive, que fazem isso, que tentaram sequestrar a filha da Claudete. Enfim, elas dizem que estão ameaçadas o tempo inteiro. Para quem não lembra desse caso, da Deuziane, ela foi encontrada morta no dia 1º de abril. E a família coloca como culpado, diz que a responsabilidade desse crime é de um ex-companheiro da Deuziane, que inclusive era do batalhão ambiental, o Cabo Elso. Mas até então, ele continua trabalhando normalmente. E tanto a família, quanto a advogada, a doutora Marta, andam com uma série de documentos, uma papelada bem grande, com fotos, que segundo elas, comprovam que a Deuziane não se suicidou. Wilson? Muito obrigado, Larissa. Bom, o espaço está aberto para a polícia, se quiser se manifestar sobre este assunto. E a Polícia Federal está divulgando a foto de 26 foragidos, alvos da Operação La Muralha, que desarticulou a facção criminosa Família do Norte. Nessa situação, eu quero saber se tem peixe graúdo aí nessa lista. Eu quero saber quem é o pessoal que está sendo procurado pela polícia dessa organização criminosa. E o Urubu foi preso por tráfico de drogas no bairro da Compensa. A equipe da Hocan recebeu denúncias anônimas, foi verificar as informações e encontrou. O Urubu estava com uma pistola, uma balança de precisão e drogas. Estava com maconha, com cocaína, e já estavam embaladas lá as trouxinhas, prontas para serem entregues. O Carlos foi encaminhado para o 19º DIP, e vai ser, o Urubu aí vai ser indiciado por tráfico de drogas. E apresentado ainda há pouco o Jackson Freitas Monteiro. Ele é acusado de ter matado duas pessoas. O rapaz também é famoso por promover o tráfico de drogas no bairro de Petrópolis. Vamos conferir. Jackson Freitas Monteiro, de 26 anos, conhecido como Chan, foi preso sabe aonde? Aqui mesmo, na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, no dia 30 de novembro, no momento em que ele prestava esclarecimento sobre dois homicídios. A morte do Klisman, o Showa Rodrigues, de 24 anos, e do Elionay de Souza Alves, de 20. No primeiro caso, o Klisman foi encontrado enterrado em um campo de futebol no Conjunto Cidadão 10, no bairro Tarumã. O outro foi assassinado na Cidade Nova. E segundo as investigações, todos esses crimes estão relacionados ao tráfico de drogas. Isso porque o Chan é acusado de liderar o tráfico de drogas ali no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus. E, inclusive, o Klisman e o Elionay eram bem conhecidinhos por ali. Nessas imagens que você está vendo aí na sua tela, aparece, inclusive, um deles vendendo drogas no residencial Petrópolis. Qual foi o motivo? Foi a droga mesmo que você teria matado os dois? Motivo de quê? Dos crimes. De crime. Você está sendo acusado. Você não sabe o que está fazendo aqui? Não sei não. Se a polícia for lá no bairro de Petrópolis e perguntar quem é o Jackson, quem é o Chan, eles vão dizer direitinho. Que é um rapaz trabalhador, não tem envolvimento com o tráfico. Tem, não tem não. E vai responder por dois crimes. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Existem informações contundentes no inquérito policial, aliás, nos dois inquéritos policiais, dando conta de que ele é o responsável pelas mortes. Ele e alguns compassos que ainda precisam ser identificados. Mas o que chama a atenção também são os requintes de crueldade. O Elionay foi assassinado com seis tiros e o Klisman, inclusive, chegou a ser enterrado com as mãos algemadas para trás. Ele já denota as características de tráfico de drogas, de acertos de contas. Está usando a técnica da autodefesa para dizer que não foi ele, mas isso não nos convence. Mas também não convenceu nem o judiciário, nem o Ministério Público. Tanto que foi expedida a ordem de prisão e ele vai aguardar aí preso durante o curso do... Tanto do final do inquérito policial quanto da ação penal. Está certo. Parabéns aí ao trabalho que é realizado pela polícia no sentido de tirar esses bandidos de circulação. E eu quero aproveitar também aqui para parabenizar toda a organização pública do Estado. Aliás, hoje vai acontecer um evento para homenagear esses profissionais. Hoje vai ser realizado o Oscar da Segurança. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse assunto, que eu quero continuar falando de segurança, mas falando sobre a Operação La Muralha da Polícia Federal. Polícia Federal que está divulgando a foto de 26, as fotos de 26 procurados, foragidos da Justiça. Eles fazem parte daquela facção criminosa Família do Norte. Vamos agora falar com a Té Amorel. Boa tarde, Té. Boa tarde, Wilson. Tem peixe grande aí nessa lista? Tem, Wilson. Tem muito peixe grande nessa lista, né? Como a gente sabe, a Operação La Muralha foi deflagrada no dia 20 de novembro, né? E eram mais de 120 mandados de prisão. Naquela ocasião, a equipe formada pela Polícia Federal e também por outros órgãos de segurança aqui do Estado conseguiram cumprir mais de 90 desses mandados de prisão. Mas ficou aí uma cota, principalmente de peixes grandes, né? Que ainda precisa ser presa. E aí, ontem, a Polícia Federal resolveu divulgar a foto dessas pessoas, dessas procurados, principalmente dos procurados que têm ligação aqui em Manaus. Essas fotos, né, são de 26 homens que estão sendo investigados pela La Muralha, que têm realmente correlações com a Família do Norte, com essa facção criminosa que é considerada a terceira maior facção criminosa do país. Fora essas 26 fotos que foram realmente divulgadas pela polícia, ainda existem outros 13 mandados de prisão. Mas esses vão ser cumpridos lá em Tabatinga. Isso significa que nos próximos dias, outras pessoas que são ligadas a essa facção criminosa devem cair, devem ser capturadas pela Polícia Federal. Mas essas fotos e os nomes dessas pessoas ainda não foram divulgados. E já que você me perguntou se tem peixe grande, Wilson, vamos falar aqui do principal peixe, né, que deve ser fisgado aí pela Operação La Muralha, mas que ainda não conseguiu ser capturado. É o João Branco, a gente tem aí o João Branco, conhecido como João Pinto Carioca, né, que teve a foto divulgada pela Polícia Federal por um motivo muito simples. Ele teria feito uma cirurgia plástica para mudar as feições e esse seria o novo rosto do João Branco. Esse rosto que aparece no jornal e que já apareceu aqui na tela da nossa TV hoje. Além disso, a gente tem também o Luciano, que seria filho do Zé Roberto, que é um dos chefões também da família do Norte, e o Greg. Esses aí são só alguns dos cabeças dessa facção criminosa que ainda não foram capturados pela polícia, mas que tem aí uma relação muito próxima, principalmente de comando dentro do crime. O João Branco já é procurado há bastante tempo. A Polícia Federal, inclusive, tem pistas do paradeiro dele. Ele acredita que ele esteja na Venezuela, que é outro país, né, mas que bem próximo aqui do Amazonas, né, onde dá para ter uma relação realmente muito próxima, onde dá, inclusive, para encontrar os correligionários, vamos dizer assim, de vez em quando, né. E o João Branco, ele só está numa situação mais difícil para ir para mais longe, né, para ir para mais distante, porque, na verdade, ele é procurado pela Interpol em mais de 188 países. Isso poderia, inclusive, ter sido a motivação para que ele tentasse mudar de rosto. Mas, mesmo assim, a polícia acabou identificando aí esse novo rosto do João Branco e está divulgando a foto dele, não somente aqui, mas também junto com o apoio da Interpol em outros países, principalmente da América Latina. Wilson. Tá certo, muito obrigado, Thea. Esse assunto também é destaque aqui no Jornal da Crítica. Olha só aqui, a caçada continua. Estão aí as fotos desses procurados pela Justiça, né, são alvos da Operação La Muralha. Entre eles estão parentes e líderes dessa facção criminosa, tá o traficante João Branco, como falou até a Morel aí, tá com o rosto modificado. Quando eu vi a foto dele, eu disse, não, isso daqui não é o João Branco. Aí eu comecei a ler a matéria e entendi que ele havia feito procedimentos, né, estéticos e cirúrgicos para mudar a aparência. Também é destaque no Jornal da Crítica de hoje. Impeachment, armas contra o impeachment, né, a presidente Dilma Rousseff parte para o tudo ou nada. E aí o jornal traz aqui as táticas que ela está usando para se livrar dessa situação aí da abertura do procedimento de impeachment. A propósito, ontem na Câmara dos Deputados foi lido esse pedido. Na segunda-feira será formada essa comissão especial que vai avaliar o pedido e também avaliar a defesa da presidente Dilma Rousseff e na sequência vai para a votação no plenário. E você, já leu as principais notícias de hoje? Faça já a sua assinatura, receba aí no conforto da sua casa o jornal mais completo da região norte. E fazendo sua assinatura, você ganha o cartão Acrítica Prêmio, que é um cartão de vantagens. Com ele, os leitores têm acesso a descontos dos melhores estabelecimentos comerciais da cidade, além de benefícios em eventos culturais. Esse cartão tem validade durante o período da assinatura e confere ao leitor do melhor jornal da cidade o status de cliente especial. Eu já garanti o meu, hein? E você, está esperando o quê? Liga agora e faz a assinatura do seu jornal Acrítica. 364-31010 ou então acessa premium.acritica.com Gente, Acrítica é muito mais conteúdo para você. E hoje os profissionais de segurança pública que se destacaram durante o ano, na verdade, vão ser homenageados. É o Oscar da Segurança Pública. E a Catiana Pontes foi conversar com um desses ganhadores do prêmio, que é o doutor Invo Martins, da Especializada em Homicídios. Vamos conferir. O Oscar dos Melhores do Ano da Segurança Pública do Amazonas acontece hoje à noite no Palácio Rio Negro. E o melhor delegado escolhido em 2015 foi o doutor Invo Martins, que atualmente responde pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O que isso representa para o senhor? Para mim, muito, né? Que é o reconhecimento do trabalho que a gente faz. Mas eu não posso deixar de agradecer, primeiro, a Deus, a vocês, inclusive, da imprensa, que também emprestam um trabalho valoroso na divulgação das ações da Polícia Civil. Mas, sobretudo, eu gostaria de destacar e enaltecer o trabalho dos servidores da Delegacia de Homicídios. Porque eu que apareço, mostro a cara, mas eu não faço nada sozinho. Então, os investigadores, os escrivães, os servidores administrativos, os motoristas, os estagiários, todos esses, sim, também são dignos de prêmio. Então, eu gostaria de parabenizar a eles por isso. Entendeu? O prêmio eu que vou levar, mas vai ficar aqui na Delegacia de Homicídios como prova de que eu não faço nada sozinho e devo, na verdade, esse prêmio a eles. Olha, inclusive, outro servidor que é também aqui da Especializada, é o melhor investigador de polícia, inclusive, de 2015, que foi eleito também, é o Geraldo, que é conhecido entre a imprensa, conhecido por todos nós, como o Geraldinho, ele também vai levar o prêmio, vai levar esse Oscar hoje à noite. Doutor, a gente quer parabenizar toda a equipe, o Geraldinho, o senhor, todo mundo que está fazendo um bom trabalho, a gente sabe, aqui em Manaus, né, Wilson, está elucidando os casos, a gente está vendo aí, diariamente, esse trabalho sendo realizado. E, em nome do programa Loma Zonas, a gente quer parabenizar todos vocês. Eu agradeço muito a você, Cátia, em especial, Wilson, que sempre deu muito apoio para a gente, a Kelly, o pessoal todo da produção, que tem um apreço muito especial aqui pela Delegacia de Homicídios e pela Polícia Civil em geral. Eu reitero, não faço nada sozinho, a Polícia Civil é um todo, né, e aproveito para agradecer também ao apoio da Secretaria de Segurança Pública, na pessoa do Dr. Sérgio Fontes, da Delegacia Geral, na pessoa do Delegado Geral Raimundo Ascioli, e a luta continua, não para aqui, né, diário, e a gente espera que outros e outros prêmios possam vir. Tá certo, parabéns a todos esses profissionais. Mais uma vez, muito obrigado à parceria que é feita com o Dr. Ivo Martins. Muito obrigado, viu, doutor, e parabéns pelo seu trabalho. Já estava na hora mesmo desse reconhecimento, né, o que foi feito, o que o senhor fez ao longo desse ano de 2015, foi muito significativo para a nossa sociedade. Assim também como a gente aproveita para reconhecer o trabalho realizado pelos outros homenageados e também pelas pessoas que estão aí apoiando essas autoridades para garantir a nossa segurança. O Sino da Universidade Federal do Amazonas já tem nova data. A Téa Morel está conosco de volta. Oi, Téa. Oi, Wilson. Tem nova data, sim, dia 28 de fevereiro, né. O problema é que essa data, ela realmente é uma data que vai muito além daquilo para o qual os estudantes se prepararam. Imagina só, a maioria dos estudantes que iam participar desse processo seletivo contínuo estavam preparados para fazer essa prova no dia 29 de novembro, né, o último domingo. Só que aí a prova foi adiada por conta, como você mesmo disse, de problemas, de vazamentos de informações que estão sendo investigados agora pela Polícia Federal e, pelo menos, a Universidade Federal do Amazonas já divulgou essa nova data, 28 de fevereiro. No ano que vem, a gente não tem ano bissexto, portanto, não tem dia 29 de fevereiro. A prova acontece no dia 28 e, a partir do dia 1º de fevereiro, os cartões de confirmação, né, já começam a estar acessíveis para os alunos que vão fazer o PSC. Bem, esse PSC, né, ele é o processo de seletivo continuado, né, que faz parte da Universidade Federal do Amazonas. Ele, normalmente, tem um número muito grande de candidatos. Ele é feito por aqueles alunos do ensino médio que começam a fazer a primeira prova ainda no primeiro ano, né. Normalmente, a gente tem aí no primeiro ano cerca de 20 mil candidatos inscritos para fazer esse PSC. Aliás, 31 mil, né, foram os candidatos de primeiro ano inscritos para fazer o PSC esse ano, em 2015. Depois do segundo ano, reduz um pouco, porque muita gente faz a prova no primeiro ano, não se dá bem, zera, e aí esses candidatos já começam a ser eliminados do processo seletivo, né. Do segundo ano, esse ano, nós tínhamos cerca de 21 mil candidatos. E do terceiro ano, né, que aí são aqueles que já fizeram no primeiro, no segundo ano, e iriam para a última fase do processo seletivo, nós tínhamos 14 mil candidatos. Isso para um total de 2.700 vagas, ou seja, não é nada fácil participar desse processo seletivo contínuo. É mais uma porta de entrada que os alunos têm para a Universidade Federal do Amazonas, né, mas eles estudam muito, eles se preparam muito para fazer essa prova. Infelizmente, dessa vez, eles vão ter que passar aí, primeiro, por um período de férias, um período de descanso. Quem quiser vai ter que aproveitar o mês de janeiro e de fevereiro para reforçar, para não esquecer as matérias, né, e só vão poder fazer a prova no dia 28 de fevereiro. Ainda é melhor fazer essa prova com um certo atraso, do que realmente correr o risco de haver fraude e ter o cancelamento dessa prova, que é bastante desgastante. O que a UFAM não divulgou, na verdade, foi como é que vai ficar o calendário de matrículas, né, porque esses alunos vão ocupar essas 2.700 vagas. A gente sabe, pelo menos, que o calendário de matrículas da UFAM já está bastante alterado, principalmente por conta das greves que aconteceram esse ano, mas a gente espera que, quando o ano letivo começar em 2016, esses alunos que fizerem esse processo seletivo em fevereiro já possam aí começar junto com os outros alunos para tentar aí regularizar o sistema deles, porque fazer uma prova em fevereiro, logo depois do carnaval, é meio complicado, hein, Wilson? Muito obrigado, Thea. Agora, eu estou recebendo agora a apresentadora do Peladão a Bordo, o Reality, traz a nossa convidada. Tudo bem, Nath? Tudo bem, Wilson. Seja bem-vinda. Obrigada, peraí, para onde você vai vir para cá? Você me traz e vai embora? Como assim? Não, mas tem que ficar aqui com a gente. Olha só, estão me dizendo que o seu microfone está desligado, deixa eu ver aqui. Guma, você não ligou, agora sim. Eu também nem verifiquei, né, Guminha? Eu fiz a contagem, desculpa. Oh, meu Deus. Agora, e aí, tudo bem, tudo certo? Tudo ótimo, Wilson. Como estão as coisas lá pelo barco? Então, olha, o clima está tenso, viu, gente, porque hoje tem eliminação. Você tem acompanhado? Sim, 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 tenho acompanhado. Você também? Não, mas também, ó. Ele estava me brigando porque ele não foi buscar Solange Frazão no aeroporto, ele estava chateado aqui comigo. Falei, fica aqui, fica aqui. Falou, por que eu não fui buscar Solange Frazão? Eu perguntei para ele, porque ele foi lá buscar a Gianni, a Albertone. Albertone. Albertine. Desculpa, não. A Gianni Albertone. E aí, a Solange Frazão não foi, né, Guminha? Não, tá certo. Então, você já sabe, você vai mandar ele da próxima vez chegar? Da próxima vez, Guminha. Mas, quem mais vem, já tem como adiantar ou não? Então, surpresas estão por vir aí no Peladão a Bordo. Famosos, celebridades, mas ainda é surpresa, tá, Wilson? Então, tá. Então, quando chegar a celebridade, você pede para o Guma ir lá receber? Guminha vai lá, ele faz as honras da casa, né? Todo mundo gosta de ser recebido pelo Guma no aeroporto. Eu fiquei sabendo que a Gianni Albertone amou chegar e ser recebida pelo Guma, inclusive, ela até mandou beijo para ele no programa, você viu? Sim, sim, vi, 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 vi. Tá muito gaiato esse menino, gente. Não, e a Gianni chegou lá e disse assim, ah, eu vou aproveitar, vou sufar na popularidade do Guma, vou passear com ele no aeroporto. Aproveitou, é verdade. Ela se aproveitou de você. Eu soube também, você me contou depois, viu? Ele me contou, Nath, que ela pegou o número dele e ficou passando mensagem a noite toda. Gente, essa eu não sabia não. É. Ficava perto do bando, ele queria dormir, ela disse assim, oi, Gumma. Tá demais esse Gumma, meu povo. Como assim? Oi, Nath, agora tem como a gente trazer um resumo do que aconteceu ontem? Tem, vamos ver então o que aconteceu ontem no programa, porque o clima lá pelo barco tá tenso. No café da manhã, elas comentaram sobre eliminação. Enquanto isso, na suíte da rainha, Brenna e Audrey leem a Bíblia. Tudo é no tempo de Deus. Por exemplo, assim, se tu tá esperando algo, é porque ele quer que tu espere pra num exato momento ele te abençoar com aquilo. Te conservar e cega, eu não sei o que significa cega, mas é como se fosse um período. Tipo assim, um período pra florescer, um período pra semear, um período pra colher. Entendeu? Acho que você serve pra mim, que eu tô agoniada pra mim. Olha, Kedma, queria que você aproveitasse aqui o momento e pedisse o voto pra quem tá em casa. Por que que você merece continuar aí no barco do Peladão? Por que que você merece continuar aí no barco do Peladão? Bom, primeiramente quero agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de estar participando e conto com a minha torcida, com o meu fã-clube, com o meu time, com pensão, com meus amigos das redes sociais, admiradores e que eu permaneça aqui no reality. Chayra, sua vez, peça aí, fale com o público de casa, por que que você merece continuar aí na disputa? Olha, eu acho que pelo fato de eu ter ido pra duas boias já, é sinal de que, e da segunda vez ter sido a torcida, o voto do público, eu acho que assim, a minha torcida já sabe o que eu quero, eu quero continuar e eu acho que eu mereço continuar, porque não é só uma questão de altura ou de beleza, tem que ter também um caráter, tem que ter a questão de eu tô aqui, mas eu não falo mal de ninguém, entendeu? Eu tô aqui, eu sou pequena, mas eu sei que eu posso fazer a diferença e eu não preciso passar por cima de ninguém pra chegar até a final. Bom, elas duas estarão hoje ao vivo no estúdio do Peladão Abordor Reality, e como é que as outras sabem quem foi eliminada? Então, as outras ficam na maior expectativa lá dentro do barco, pensando, ai meu Deus, quem será que vai voltar? Então assim, quando uma vai pra casa, a outra automaticamente volta pro barco, então aí elas ficam esperando a outra menina que continua na disputa voltar pro barco, e aí aquela festa pra que volta, enfim, por aí vai. E o contato pras pessoas participarem? Então, olha gente, a votação tá aberta, inclusive a gente começa o programa de hoje com a votação aberta, se você quiser que a Chaira deixe a disputa, o número é 21-23-1077. Agora se você quiser que a Kedima saia, 21-23-1078. Lembrando que você também pode votar pelo site, que é peladãoabordo.com.br. Votação aberta, pode ligar, que mais tarde a gente sabe o resultado. Quem tá dando briga lá, por causa... Ih, esse negócio de briga... Quem vai fazer o quê das tarefas domésticas... Então, pois é, né Guminha? Hoje no programa a gente vai mostrar, porque assim, quando elas acabam se dividindo ali, quem vai fazer a comida, quem vai lavar a louça, sempre tem briga. E hoje a gente vai mostrar que teve. Por quê? Tem gente que tá com preguiça? É isso? Então, algumas candidatas estão reclamando que outras não estão fazendo aí as suas tarefas do barco, né? Não estão limpando, não estão lavando a louça. E aí o Wilson rolou aí uma briguinha lá pelo barco. Mas a gente vai mostrar isso mais tarde, logo após a crítica na TV, no Peladão Abordo. Então tá certo, estamos na expectativa, viu? Muito obrigado, Nath. Obrigada. E olha, tô esperando todo mundo, viu, ao vivo, logo após a crítica na TV. Hoje tem eliminação a Xaira ou a Kedima. Uma das duas vai deixar a disputa e você vai saber logo mais à noite, logo após a crítica na TV. Beijo. Conduza a Nathália, por favor. Bora, amor. Tchau, Wilson. Obrigada. Até mais tarde. Agora para o município de Maués, que é conhecido pelo cultivo do Guaraná. Os moradores estão buscando alternativas de renda. Uma das opções é o turismo, que é pouco explorado. Outra alternativa é o artesanato. E olha que o pessoal lá é muito talentoso, viu? Eu falo isso porque já estive muitas vezes lá no município de Maués e gosto muito dessa terra. Roda aí. Assim como em grande parte da Amazônia, o barco de recreio é o meio de transporte mais barato e mais usado para chegar à cidade de Maués. São quase 20 horas de viagem, compensadas com paisagens e belezas naturais da região. Conhecida como a terra do Guaraná, Maués tem hoje 60 mil habitantes e um grande potencial turístico ainda pouco explorado. A necessidade é muito grande hoje já de ter melhores hotéis, melhores restaurantes, porque é consequência exatamente de todo o trabalho que está, digamos assim, explodindo em Maués hoje, que é uma grande necessidade. Enquanto a atividade turística continua só nos planos, os próprios moradores buscam alternativas de renda. Nesta marcenaria, a madeira é aproveitada para fabricar móveis mobiliários. Um toque de arte que garante emprego para muitas pessoas. A gente trabalha com pessoas da zona rural, trabalhamos com o povo daqui da cidade, trabalhamos com o povo de Manaus quando vem, né, que vê as peças. O artesanato é outra fonte de renda para famílias que moram em mais de 120 comunidades ribeirinhas. Nesta comunidade, dezenas de mulheres se dedicam na produção de paneiros, cestas de cipote tica e de cerâmica, como panelas e travessas. Nós iniciamos, foi três, com três, né, nós começamos com crochê primeiramente, aí depois nós fomos começando a chamar as outras mulheres, né. A minha mãe, ela trabalha com barro e cipó, as outras também, nós começamos a reunir e aí começamos a formar o grupo. O artesanato é vendido na própria cidade de Maués e em Manaus. O negócio tem dado tão certo que as artesãs criaram uma associação comunitária. Parte do faturamento é investido na confecção e compra de novas ferramentas de trabalho. E o que já trouxe, sim, para o nosso grupo, que já ajudou a gente construindo com dinheiro de compra e de venda, é o nosso barracão que a gente já conseguiu, né, falta só fazer o piso, mas a gente vai conseguir. E também legalizar a nossa ata com o nosso estatuto. Na principal avenida da cidade, Seu Valdo oferece peças inspiradas na fauna, confeccionadas por ribeirinhos e mulheres da tribo Saterê Maué. Ele tem a mesma importância, esse artesanato, do artesanato do Nordeste, do mestre Vitalino, das bonequeiras lá de Minas Gerais, de Jaquetinônia. Então, Maués precisa ter esse olhar diferente que até o momento não tem. Mas a cultura e a economia de Maués estão ligadas mesmo ao cultivo e a comercialização do Guaraná. E é por causa desse fruto que a cidade chegou a ser considerada como a terra da longevidade da Amazônia. Por aqui, a expectativa de vida é uma das maiores do país. E não era para menos, né? Maués é um município agradabilíssimo, praias bonitas e com o Guaraná. Lá o Guaraná é original, meu amigo. Não tem esse negócio de imitação, não. Lá é original e o caboclo toma de manhã o Guaraná, quando vai sair pra fazer o trabalho, né? Começar o seu dia, toma ali o Guaraná ralado na língua do Pirarucu. Rala ali o Guaraná, né? O bastão de Guaraná e mistura com a água ali sem açúcar e sem nada, né? E toma, coloca pra dentro. É, meu amigo. Aí o caboclo tem disposição pro dia todo. Um abraço aí aos moradores do município de Maués. E a Secretaria de Segurança Pública esteve reunida ainda há pouco para discutir estratégias para reintegração de posse na Cidade das Luzes. Essa tentativa já aconteceu, mas aí a Defensoria Pública foi lá e conseguiu uma liminar derrubando essa decisão judicial. Porque há um conflito de competência, né? Tem área ali que é particular, tem área que é da Prefeitura. E aí foi isso que a Defensoria Pública alegou. Mas aí parece que já conseguiram uma outra liminar para que esse processo de reintegração de posse dessa área que fica no Tarumã seja concretizado. Rômulo de Castro tem os detalhes. Wilson, a reunião aqui na Secretaria de Segurança Pública do Estado debateu os dois mandados. Um de reintegração de posse, que é o mandado da Justiça Federal, e o outro de desocupação. O da Justiça Federal fala em torno da reintegração de posse porque esse terreno da Cidade das Luzes pertenceria a um empresário. Isso não está muito claro, por isso foi recolhido o mandado de reintegração para ser reanalisado. Agora o do Estado continua vingente e para o próximo dia 10 é a previsão para que haja a desocupação efetuada pelo Estado. Logicamente que também sabemos que existem alguns procedimentos ajuizados pela Defensoria Pública da União e do Estado no sentido de suspensão. Como existem esses processos, nós iremos esperar até o dia 9 ou até o dia 10 para cumprimento e nós só podemos parar essa ordem com uma outra contra-ordem do próprio juízo. O Defensor Público, que também participou da reunião, ele alega que nos documentos que falam sobre essa desocupação por causa dos danos ambientais, há uma classificação de que todos que estariam ali nessa ocupação seriam criminosos. A Defensoria Pública não concorda com isso e jamais concordará. O que existe por lá são inúmeras famílias que não têm local para onde ir. O que nós não podemos descurar, evidentemente, é que existem famílias lá que precisam de atenção do Estado. Independente de existir, conforme a Operação Publicaute já demonstrou, movimentos criminosos na área, assim como existe em toda a cidade de Manaus, assim como existe em toda a cidade do Amazonas. Outro ponto que foi discutido nessa reunião girou em torno de quantos ocupantes realmente há naquela área. De acordo com a Defensoria Pública, cerca de 5 mil pessoas estariam ocupando a Cidade das Luzes. Já a Secretaria de Segurança Pública diz que o número não passa de 300 pessoas. É uma área muito grande e dá para perceber claramente o dano ambiental que já foi causado por esses invasores. Vamos ficar na expectativa do que acontece nos próximos dias com relação a isso. E a gente percebe aí o que a gente tem falado aqui com muita frequência. Aqui no Amazonas ninguém sabe de quem é a terra. Se é privada, se ela é da Prefeitura, se é do Estado, se é da União. Agora eu quero falar de uma iniciativa bem legal do SESC. Lá na Galeria Espírito Santo, no centro, no Instituto de Educação Técnica, está oferecendo cortes de cabelo gratuitos. É isso mesmo. E a nossa diva, Catiana Pontes, foi lá conferir. Roda aí. Hoje é sexta-feira e nada melhor do que aproveitar para cuidar da beleza. E a Galeria Espírito Santo, que fica aqui entre as ruas, Joaquim Sarmento, em 24 de maio, está oferecendo cortes de cabelo gratuito para quem vier até aqui. Inclusive o Railton, que é flanelinha, trabalha aqui perto. Não perdeu a oportunidade. Aproveitei logo hoje, né? Para ficar bonito em Natal. Essa iniciativa é de um grupo de alunos do curso de cabeleireiros do SENAC. Eles vão estar hoje aqui na Galeria Espírito Santo até as quatro horas da tarde. Muito bacana essa iniciativa de vocês. Muito bacana mesmo, né? Porque o incentivo faz com que as pessoas cheguem aqui à Galeria, conheçam a Galeria. Porque tem muita gente ainda que não conhece aqui essa estrutura tão legal que a Prefeitura construiu aqui no centro de Manaus. E eles estão fazendo tudo direitinho, né? Porque eu já vi aqui que estão cortando direitinho. Eles cortam muito bem. Já estão, sabe, perfeitos para ir para o mercado. Muito bem. Eles são ótimos. Estão aí em casa sem fazer nada? Então, uma passadinha aqui na Galeria Espírito Santo que fica, mais uma vez, repetindo o endereço para você. Entre as ruas, Joaquim Sarmento e 24 de Maio. Vamos lá então, né? Dar um tapa no visual. Hoje é sexta-feira, fim de semana aí se aproximando. Aliás, nós vamos ter o fim de semana prolongado. Tem gente que vai emendar, vai enforcar a segunda-feira para aproveitar o feriado da terça. E é muito bacana esse tipo de iniciativa que estão sendo tomadas ali na galeria para atrair os clientes, né? Vez por outra, nós temos esse tipo de movimentação por lá, de ação. E isso é muito bacana, porque atrai o pessoal lá para fazer as compras e também beneficia quem está ali naquela área do centro. Eu estou recebendo aqui uma foto do seu Edelviro Pires dos Santos. Ele tem 42 anos de idade. Ele está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Ele deu entrada na unidade no último dia 30. Foi removido pelo SAMU depois de ser encontrado desmaiado em via pública. Ele está desorientado, não consegue passar informações sobre familiares ou amigos. E a direção da unidade está pedindo que quem tiver alguma informação sobre esse senhor, ou sabe quem são os familiares, entra em contato com o Serviço Social do Hospital. O Serviço Social do Hospital é 3249-9062. 3249-9062. Olha a hora para você não perder seu compromisso, 1h38. Eu tenho agora imagens do trânsito. Isso daí é ali na Avenida Newton Lins, próximo ali da faculdade. O trânsito também é tranquilo. Por lá choveu, observe que a pista está molhada, sem maior dificuldade para quem está passando por aí, o pessoal que está chegando agora na faculdade. O movimento está menor lá na faculdade, porque o pessoal já está nessa fase de entrega das provas, também entrega de TCC. E Ana já defendeu seu TCC ou não? Já está concluindo, ela está no pré-projeto. Mas já encerraram as suas aulas ou não? Hoje, termina hoje. Então, o movimento está menor, o pessoal está indo lá só entregar trabalho, né? Está só indo lá entregar trabalho e tal. Daqui a alguns dias recebe o resultado, né? Recebe a bomba. Mas boa sorte. E aí, Ana, é muito aplicada nos estudos. Então, é boa opção para você, nesse momento, a Avenida Newton Lins, sem maiores problemas por lá. Cadê o pagode dos amigos? Cadê o ingresso? Olha só, amanhã tem pagode dos amigos à despedida. Mostra aí, não coloca de cabeça para baixo. E o seguinte, o pessoal participou conosco da promoção na nossa rede social, na nossa página no Facebook. Vamos saber quem ganhou? Foi a Cleice Kelly, do São José. Cadê? É Caroline, perdão. Não tem nada a ver com Grace, né? Então, foi a Caroline Correia que ganhou e o Leonardo Brito. Cada um vai ganhar dois ingressos. Tem que pegar aqui na portaria da TV A Crítica até às 5 da tarde de hoje. Traz um documento com foto, tá bom? Traz um documento com foto para poder retirar aqui os seus ingressos. E quem ganhou para o Summer ganhou um kit da P&G, com todos aqueles produtos ali. Aí, olha aí os produtos da P&G. Vai levar naquela sacolinha aí também. Vai ganhar o ingresso do Summer. Foi a Jaqueline Oliveira. Tem que pegar aqui na TV A Crítica, tá, Jaqueline? Até às 5 horas de hoje. Se você não vir pegar, eu vou ficar com esse... Produto. Com os produtos e também com o ingresso. Tem coragem, né? Mas se não tem o coragem... Vou ficar até às 5 aqui hoje. Quero ver se ela vai ganhar. Se não vier, vai ficar sem aí, hein? E olha só. Quero mandar um abraço muito especial para a Gleice Kelly. Agora sim, lá do São José. Que é prima da Isabel. Está fazendo aniversário. E é fã do Guma. Vem cá, Guma. É a Gleice. É Gleice ou Grace? Gleice. Gleice. Gleice, coelho, não é não? Não é coelho. Gleice. Não é Gleice. Tá bom, Gleice Kelly. É Gleice. Gleice Kelly. Parabéns. Lá do São José, prima da Isabel. Trabalha conosco, a Isabel. Oi, Isabel. Está bem? Tchau. Valeu, Isabel. Obrigado pela sua companhia. Quero o bolo mais tarde. E agora? A gente vai para onde, hein, minha diretora? Já tem mais algumas. Bom, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado e tem festa, domingo também tem festa, segunda tem festa. É legal, né? Muita gente vai emendar, vai aproveitar para sair da cidade com a família. E aqui, gente, eu quero pedir para que as pessoas tenham cuidado, muita responsabilidade, reunir os amigos, ir para a balada, se divertir, é muito bom. Melhor ainda quando você faz isso com responsabilidade. E eu não quero começar a segunda-feira aqui mostrando pessoas que morreram vítima de acidente de trânsito, famílias enlutadas por conta da imprudência, por conta da irresponsabilidade. Então, se você for beber sua cervejinha, passe a direção para um amigo, passe para um motorista da vez, ou deixe o carro em casa, vá e volte de táxi, faça isso por você. Se você não puder fazer isso por você, faça pelos seus familiares, faça pelos seus filhos, faça pela sua mãe, faça isso pelas pessoas que amam você, porque numa dessa você passa para uma outra, você morre, quem vai sofrer são as pessoas que ficam aqui, são os familiares. Então, muito cuidado, muita responsabilidade no fim de semana prolongado. O pessoal do Detran está nas ruas com a lei seca, a polícia também está intensificando o trabalho de segurança no centro comercial e nas principais vias estão acontecendo aquelas blitz, né, para fazer o trabalho de revista. Então, muito cuidado, muita atenção e vamos curtir aí o fim de semana prolongado com muita responsabilidade. Agora o pessoal está pedindo que você dance forró, para você espantar esse sono também. Enquanto o Teto é assim, o que eu quero um beijo... Jogando gelo eu vi ela passando, eu vi ela dançando, eu vi que o sol jogando gelo. Aqui é Ricardinho, Magaceno do Borró.